Polícia Trânsito Município Dili prende táxi Sanulo Resim, tamba contra a implementação no estado de emergência. PNTL Município Dili, Sessão Trânsito, implementa ordem comando para movimento transporte público relaciona a implementação cerca sanitária em capital Dili. Comandante Trânsito Município Dili, Inspetor Domingos Gama Barteteli, sexta-feira na Tetem. PNTL prende táxi Ramutu Sanulo Resim, nebe viola regras de implementação cerca sanitária no confinamento obrigatório. para já atuvar aviso ou chamar a atenção, mas enquanto se ela coopera, oito, e tal o automação prende, por isso se ela me recomenda para onde ele passa a infração para se ela. Mas já dá o que aí tem que ter que ter que ter que táxi, táxi logo queira, agora ele prende, mas bem, pressões lá no fatia, agora dá a cooperação em terreno lá no relato, sem quanto retâne, mas que nesse transporte público, O governo, claro, confinamento, presidência obrigatória. Ainda não me aviso, mas o colega, o condutor de transporte público, tem que operar. A cada vez, não tem que fazer, mas a decisão do Estado, a decisão do governo, é a cara que ela tem que ter. Se ele tem contra, não é lei para condena. Domingos, Gama, Russo, o condutor de transporte público, Radesan, táxi, microlete, bis, a tu cumprir regras que o Estado implementa. João da Costa, Elidio Pacheco, da RTTL.